Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esses balões da Minnie. Eu acho eles tão lindinhos e o mais importante deles é que você comece com um isopor. Tem muita gente que faz esses balões com massa inteira e depois ele ficou muito pesado. Então eu começo sempre com um isopor desse que parece uma gotinha, mas se você não tiver pode usar o de bolinha também. Só faz o finalzinho, né, pra parecer a gotinha. Eu vou abrir a massa na minha mão, não importa, eu não tenho medida, eu só faço pra cobrir ela o mais fininho que eu puder, sem ver o isopor. Porque como a Minnie vai ter que segurar, normalmente é o seu topo de bolo que vai segurar, a sua decoração. Você não quer que esse balão seja muito pesado, porque a hora que você colocar de pé pode cair, né, ficar muito pesado. Então tenta usar o menos de massa possível, mas cobrindo tudo. Se você for usar glitter, que nem você tá vendo na foto no começo do vídeo, eu nem encapei toda com massa. Eu encapei um pouquinho pra segurar a orelha no lugar e o resto foi mesmo glitter. Eu tirei a bolinha, se for uma bolha, tira com um palito de dente e vai tirando toda a marcação com a mão. Eu queria agradecer todo mundo que tem deixado a mensagem, tem gostado dos tutoriais. Se você não for, dê um likezinho no meu Instagram, tá aí Cup & Cakes Gourmet. Vai lá e me adiciona, que assim vocês podem ver o que vem vindo, os toppers, coisas que eu tô fazendo e que vocês querem vídeo. Que às vezes eu não faço pra vídeo, faço pra venda e vocês nem veem, mas aí vocês me mostram e eu faço pra vocês. Eu fiz duas bolinhas, não tem pintida, eu só ponho bem em cima, mais ou menos da largura do meu dedo e duas bolinhas do mesmo tamanho. Eu faço uma bolinha e faço uma coxinha, mas não muito com a ponta da coxinha, só bem um pouquinho. E eu vou pôr bem ali em cima, ponho um pouco de cola dos dois lados. Se você estiver usando biscuit, se você estiver usando qualquer outra coisa, só faz adaptação do seu material. Agora eu vou colocar ali no lugar que eu quero, bem em cima da cabeça. Não precisa estar aberto de lado pra quando você tá mostrando o laço da mini. O balão é bem pra cima da cabeça mesmo. E agora eu vou só ajuntar e tirar toda a marcação e a emenda. Eu faço primeiro com qualquer ferramenta que eu tiver perto da minha mão e depois eu vou ajeitar e dar a forma que eu quero bem na minha mão mesmo, com o dedo. Esse balão, se você olhar nos parques, nas coisas assim, ele tem essa orelhinha bem puxada pra cima. Porque quando você incha a bexiga, ela dá, não é que é redondinho, né? Então eu quero fazer bem o formato dela. Geralmente eu faço esse balãozinho, essa bexiga pra fazer velhinha de aniversário. Geralmente a mini tá segurando. Desse daqui que eu tô fazendo, a mini tá segurando. É pra um aniversário de um ano, eu acho. A mini tá segurando um monte de balão. Então se eu fizesse com o biscuit mesmo, a massa, ia ficar muito pesado. O meu topo de bolo não ia ficar de pé. Eu ia ter que colocar uma base muito grande e aí fica estranho em cima do bolo. Então eu sempre uso o isopor. Sumiu da minha cabeça o isopor. E agora eu tô tirando todas as marquinhas, colocando as orelhas no meio. Geralmente o espaço entre a orelha que eu deixo é a largura do meu dedo. Eu ponho meu dedo entre as duas orelhas assim e faço a marcação pra baixo. E essa é a medida que eu deixo em cima da orelha. Então agora eu vou só deixar a pontinha pra baixo e com a ferramenta eu vou marcar duas linhas. Uma linha só pra aparecer onde você dá o laço da bexiga que você amarrou. E aí eu puxo o excesso pra cima. Porque quando você amarra a bexiga, ela puxa aquele biquinho da bexiga embaixo. E é isso. É super fácil se você for passar... Você espera secar pra passar glitter. Pode colar com cola. Pode fazer desenho. Eu vou pôr esse arame embaixo, porque eu vou colocar na minha mini e ela tá segurando mais de um. E como eu quero que fique pra cima, eu vou usar o arame. Eu queria agradecer vocês. Se vocês quiserem que eu faça essa mini que eu vou mostrar agora pra vocês. Desse topper que eu tô fazendo, desse topinho de bolo. Eu não tenho esse vídeo, mas se vocês quiserem, me deixem um joinha. E me deixem um comentário aqui embaixo falando eu quero aprender essa mini. E eu vou ensinar vocês também. É um pouco diferente da outra mini, porque ela tá com a mão pra trás, tá segurando as coisas. Então eu não sei se vocês querem aprender. É só adaptar aquela, mas se vocês quiserem ver, é só me falar. E obrigada por terem assistindo e estarem gostando dos vídeos. E por todos os recados. E eu volto mais com o vídeo pra vocês. E se vocês quiserem, aquele ali, ó. Só colei o glitter. Só tem massa em cima mesmo. O resto é isopor. E só eu queria mostrar a diferença pra vocês. Se vocês não têm se inscrito no canal ainda, se inscreve. Porque vai vir bastante tutorial por aí. Eu vi que vocês querem a Cinderela. Vocês querem a Margarida. Vai vindo tudo por aí. Eu vou marcando cada vez que vocês pedem. E vou procurando na lista. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho